A gente está na pista A gente está na pista A gente está na pista 1800 metros Vamos ver se eu Vira no barco A gente pensa Ainda bem assim Quase 25 Qualquer coisa remete A gente está na pista A gente está na pista Vira longa, curta, pistas A gente está na pista 25 ou 80? É, negativo 25 Flávio aqui Pega da 1.4 Vamos descer A gente está na pista A gente está na pista Vai tocar lá nos pneus Não vai tocar Sim, sim Lá na pista Vem mudando a altitude Vem escorando Vai tocar lá na frente Pode escorar Lá na pista Chega na pista Dá a ponta Ah, ta caminhã Aí deixa ele descer Deixa ele descer Deixa ele descir Deixa ele descer Eu vou botar tudo aqui. Pronto. Pronto. Uma ligada pra você dar. Aí, bota aí. Bota aí. Atenção aí. Rapaz, foi bom, foi bom. Gostou? Tá descontando? Pronto. É. É o que você já viu? É. É, é o que você está fazendo. Atenção. Não, 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 não. Ele tinha dado 25. Não, quase.